A Universidade Estadual do Maranhão, Campus Caxias, promove amanhã, sexta-feira, dia 31 de maio, a quinta mostra de profissões. Evento que tem como público-alvo estudantes além da comunidade em geral. Agora pela manhã, nós conversamos com a diretora do centro, Jordânia Pessoa, que nos repassou mais informações sobre o evento. Amanhã, dia 31 de maio de 2019, a Universidade Estadual do Maranhão, Campus Caxias, estará realizando a quinta mostra de profissões. E o que é essa mostra de profissões? Todo ano a universidade realiza o edital de vestibular, que já começou a vigorar e estamos na fase das isenções da taxa do vestibular. E a mostra de profissões é justamente o momento em que a universidade mostra para a comunidade os cursos que ela oferta. Então nós vamos ter esse momento de exposição aqui na Praça Duque de Caxias, em frente à universidade, que nós colocamos como tema. A universidade vai à praça e abraça a comunidade, em que desenvolveremos vários estandes em que a universidade irá mostrar o que é produzido pelos cursos que a universidade dispõe para a comunidade aqui de Caxias. Portanto, você estudante que tem dúvidas ainda sobre que profissão seguir, venha e participe da mostra que começa a partir das 4 horas da tarde e se estende até as 8 horas da noite, aqui na Praça da Uema, Morro do Alicrim. Raquel Souza para os estúdios da TV Sinal Verde Difusora. Raquel Souza Raquel Souza Raquel Souza